Música Gente, hoje eu vou estar sintonizado com uma apresentadora Ela foi a primeira grande assistente de palco Trabalhou durante mais de 12 anos com o Gugu Passou por reality show Foi a primeira pessoa a ser convidada, inclusive, para um reality show Hoje eu vou estar sintonizado com a Alessandra Scatena Alessandra, muito obrigado, primeiramente Por ter aceito o nosso convite Hoje a gente sabia um pouco mais sobre a sua história Relembrar alguns momentos marcantes para você Então, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Juan Que delícia, né? Nesse dia frio Nesse dia frio Haja frio, gente Vamos esquentar um pouquinho, né? Verdade, com certeza Porque conversar sempre é tão gostoso Verdade, né? E aqui no programa a gente conversa É o que eu falo, entrevista não Vamos conversar É, um bate-papo gostoso É isso mesmo, bate-papo Eu já quero começar perguntando para você sobre isso Trabalhar 12 anos ao lado Um dos maiores comunicadores do Brasil, né, Alessandra? E você ganhou aí projeção nacional Como, acho que a primeira mesmo, né? A primeira grande assistente de palco, assim Que a gente pode perceber que ali ganhou uma visibilidade imensa Como foi para você essa experiência, Alessandra? Ai, nosso saudoso Gugu, né? Sim É, faz uma, faz muita falta, né? Muita Uma grande falta mesmo, o Gugu Mas Deus sabe de todas as coisas Isso E acho assim, teve a Mariette, a Silvinha Mas eu acho que como a Silvinha, ela depois de um tempo Ela deixou também, né? A meio artístico A Mariette também se mudou para os Estados Unidos Enfim, acho que daí veio essa questão de eu me destacar um pouco mais Sim, sim Como assistente de palco Que pra mim foi um orgulho Sim Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele De ter aprendido com ele Que na realidade, Juan Quando eu comecei, aos 11 anos de idade Comecei fazendo curso de modelo e manequim Junto ao Márcio Mendes do Tri Los Angeles, né? Aquele, era o Bambambam dos anos 80, né? O Tri Los Angeles Depois, logo em seguida, entrei pra agência de modelos dele Então, o meu segmento seria isso Como modelo Sim, como modelo Fiz alguns comerciais, desfiles Porém que quando surgiu a oportunidade A oportunidade de trabalhar com o Gugu Aí foi, eu falo, foi um bichinho que me pipou Sim Verdade, né? Foi aí que eu passei a amar a televisão Gostar de trabalhar na televisão Foi por causa do Gugu mesmo, né? De ver a pessoa maravilhosa que ele era Mas, acima de tudo, também o grande profissional Sim Ele tinha o feeling, né? Verdade, né? Então, eu ficava ali aprendendo com ele Grandes artistas foram revelados lá no palco do Gugu, né? Muitos, muitos artistas Você se recorda de alguns, assim? Que você viu, assim, nascer ali naquele palco e você falou Cara, eu tenho certeza que vocês conversaram depois, assim, vocês falaram Esses vão longe É, Daniela Mercury Nossa, olha Daniela Mercury Latino Zezé de Camargo Luciano Leandro Leonardo Vixe, foram tantos, tantos Tantos que a gente perde até as contas E teve momentos também ali muito marcantes, né? Se você pudesse destacar aqui pra gente alguns momentos, assim, que você guarda até hoje, assim Com muito carinho, quais seriam? Olha, me veio agora, Juan, a mente Mamonas Assassinas Ah, sim Mamonas Assassinas Eles passaram o domingo inteiro conosco Programa inteirinho, gente Foi uma delícia Porque você via que os meninos Eles tinham, eles faziam aquilo lá com tanto Amor, né? Tanto amor e naturalidade Com uma grande brincadeira Parecia que eles estavam se divertindo Não era aquilo, não era um trabalho, né? Não, não parecia Eles se divertiam mesmo, Juan Era impressionante Aquele domingo, eu dei tanta risada, mas tanta risada com eles Tanto na hora do intervalo Como lá na hora do programa, mesmo ao vivo Nossa Foi um dia marcante Em seguida também, depois de um tempo Eu acho que também marcante Foi a notícia da morte deles Do acidente Isso Que causou a morte de toda a banda Foi algo que chocou o Brasil, né? Eu me lembro até hoje, assim, desculpa Eu indo para o SBT De manhãzinho E ao ligar o rádio Já veio a notícia da morte deles Nossa, foi assim, perigo Imagina o quanto deve ter sido triste Quanto foi triste para vocês Assim, que tiveram presente ali com eles Passaram o domingo inteiro com eles, né? Com eles, né? Então, assim, a gente percebe que O amor por eles, por o Brasil Até hoje permanece, né? Nossa, até hoje O pessoal não esquece E é incrível que a gente consegue perceber também Que naquela época Ainda não existia um celular Não Não tinha ainda essa loucura Que é hoje Que você, qualquer coisa faz uma selfie Qualquer coisa faz uma foto E a gente viu também Que ali repercutiu muito, né? A questão do acidente Foi Pessoas tirando fotos Revelando Vazando, né? Isso que eu ia falar para você Nós não tínhamos na época Isso foi mais triste ainda O celular Porém, infelizmente Eu me lembro até hoje Eu vi fotos Nossa, sério? Vi Eu lembro até hoje Tá marcado na minha memória Algumas fotos Nossa É A pessoa foi lá Tirou a foto Né? Máquina fotográfica Na época E levou Lá para Lá para o SBT No dia Muito triste Muito triste mesmo Mas foram uns meninos de ouro Que Você vê Eu tenho um filho de 11 anos O Stefano Ele sabe as músicas Sim, verdade Até hoje Tá muito presente ainda Até hoje Até hoje Olha Verdade Tem música que não pode cantar Não tem como Mas engraçado É que naquela época Eu podia, né? Era uma coisa que Eu acho que antigamente Não tinha tanto Essa questão do politicamente Correto Que a gente hoje em dia fala Na recalhação Que é aquela coisa que Ah, é racismo É homofobia Tinha muita brincadeira Desse tipo, né? Nas músicas Mas você sabe, Juan Que eu estava conversando Com um amigo Há uns tempos atrás Não faz muito tempo Falando sobre isso Os mamonas vieram Na época certa Exatamente Como seria hoje em dia? Será que eles fariam O mesmo sucesso? Isso mesmo, verdade Será que eles poderiam Continuar com esse segmento De música Isso De duplo sentido Isso mesmo, verdade De tiração de sarro Enfim Provavelmente não Pois é Nossa E Alessandra É muito incrível Ver a sua trajetória Ali no programa É que a gente viu Que você participava Assim de muita coisa Não era só questão De ser assistente Você Às vezes ia para a banheira Também Você fazia brincadeira Isso era uma coisa Que você não gostava Não Nunca gostei Nunca gostou Eu fazia Pela profissão mesmo E como o Gugu mandava Então a gente cumpria Não que ele mandasse Assim Falo brincando Que ele pedia Então eu sempre dizia a ele Que você não me pede sorrindo Que eu faço chorando Porque eu odiava Não gostava Não gostava Mas fazia parte do meu trabalho Enfim E nunca fui desrespeitada Ali dentro da banheira Sempre tive muito respeito Das pessoas Mas é Eu digo que Eu sempre estava ali Fora a banheira Eu sempre estava ali Pronta De prontidão Sempre analisando o Gugu O que ele precisasse Eu estava ali Para ajudá-lo A gente percebe Que hoje em dia As mulheres Elas têm muito mais voz Hoje em dia Você consegue Denunciar Muitas mais questões Que acontecem ali De partidores E você assim Você era um grande símbolo ali De mulher Você era muito linda Obrigada Até hoje Era não gente Até hoje Estou de frente aqui Não mudou praticamente nada Até hoje Continua muito linda Obrigada Deve ser Muito difícil Para você lidar Com o assédio Também ali Dos partidores Com o sertanejo Com o acordeiro Isso sim Isso sim Eu sempre fui muito Respeitada Lá no SBT Em todo lugar Que eu fosse Mas falando Dentro do meu trabalho Que era dentro do SBT Dentro da televisão Sempre tive muito respeito Das pessoas Principalmente dos homens Claro que quando chegavam Sertanejos ali Despontando Os pagodeiros Despontando Ali No auge E tal Eu recebia convite sim Para jantar Para jantar Que a pessoa Queria me conhecer melhor Mas sempre Educadamente Eu sempre disse não Mesmo porque Eu já namorava Com o Rogério E mesmo que eu não namorasse Não tinha nada a ver Essa é a verdade Então eu sempre Fui muito respeitada Dentro do meio artístico Graças a Deus Sempre foi E agora Alessandra Como você recebeu A notícia triste Da morte do Gugu Como foi para você Isso Alessandra Foi Eu me lembro Que eu estava Numa sessão de fotos E quando eu fiquei sabendo Eu não acreditei Não acreditei Já comecei a entrar em contato Com amigos em comum Que nós tínhamos Você ainda tinha contato Com ele De conversar Tinha Mas pelas redes sociais Sim Nunca gostei de incomodar O Gugu Mesmo porque ele Sempre foi um homem Muito ocupado Muito Aterefado Sempre com mil coisas Para fazer Então nós Falávamos muito Pelo 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 direct A gente falava bastante Porque daí Deixava recado Ele respondia E a gente dava risada Junto Enfim Ali foi Não foi só Um grande amigo Foi também Uma pessoa Que você aprendeu muito Que fez parte De uma história Sua Que mudou Sua vida Completamente Eu sempre tive Muita consideração Pelo Gugu Muito respeito Muita afinidade A ponto de Eu sempre falei A ponto de Quando eu trabalhava com ele De olhar para ele Eu sabia se ele estava bem Se ele não estava Se ele estava nervoso Se ele estava feliz Então qualquer jeitinho Que ele fazia Eu já sabia Que ele estava precisando Alguma coisa Eu já ia lá Enfim Mas foi um baque Muito grande Muito grande Muito grande Fui até o velório dele Eu fiquei Horas ali Quer dizer A parte da manhã toda Com o Rogério Eu e o Rogério Choramos muito Com a partida dele Foi uma partida Muito prematura A gente até hoje Sinceramente A gente não consegue acreditar Muito estúpida Não consegue Muito Muito A gente não sabe O que Deus tem preparado Para a gente E até hoje também Eu acho que é mais difícil Também assim Para a família Para os fãs Porque muita gente Ainda faz especulações Sobre a questão Da morte dele Que não acreditam Que realmente Foi isso que aconteceu Teve o caso De várias pessoas Que eram amigos próximos Que falaram Que jamais ele subiria Em um lugar Para poder arrumar A gente não sabe A gente não tem como saber Eu acho assim Já é uma dor Tão grande a perda E vai trazê-lo de volta? Exatamente Então a pergunta fica Vai trazê-lo de volta? Não vai Infelizmente ele foi De um jeito estúpido Como muitas pessoas Infelizmente morrem De jeitos estúpidos E fica a saudade Verdade O que você guarda dele Alessandra? Que você viveu mesmo Você viveu de uma forma Que muitas pessoas Não tiveram a oportunidade De conhecer um Gugu Que você conheceu Como seria esse Gugu Que você conheceu E que as pessoas Muitas vezes não sabem? Ah, eu acho que a maioria Já sabe Né? Esse Gugu De grande talento Sim Né? Inteligentíssimo Eu digo que Onde ele colocava a mão Virava ouro Né? Uma pessoa Com esse feeling Né? Isso Muito E uma pessoa De um coração enorme Né? Um ser humano De um coração De ouro Que sempre estava disposto A ajudar o próximo Né? Isso E com suas qualidades Seus defeitos Como todos nós temos Né? Todos nós somos E como foi a questão De você sair do Domingo Legal? Assim Foi uma decisão sua? Foi Foi uma decisão minha É Eu já estava há 12 anos Com ele Já estava casada Né? Sim É Já fazia Eu casei em 97 Saí em 2001 Né? Tinha aí 4 anos Já de casada Então É O pessoal Sabe que era O programa era ao vivo Fora o Domingo Legal Que era ao vivo Nós tínhamos outros programas Que gravávamos Durante a semana Então Chegou um momento Que eu falei Eu acho que Chegou o momento De fechar o ciclo Isso Né? De eu curtir mais Né? O meu casamento De ter os domingos Os domingos Doze anos sem domingo É Porque Eu ia pra lá Pra SBT Logo cedo Sim E voltava à noite Isso Então já não dava Pra fazer nada Quando você saiu Você se dedicou Mais à questão Da família Ou você já Ingressou em um outro projeto Foi aí que veio A Casa dos Artistas? Isso Foi aí que veio O reality show Né? Na SBT Eu saí em abril Cheguei Conversei O Hugo ficou chateado Que ele não queria Que eu saísse Aí eu brincava com ele Falei Você quer que eu fico Assim, né? Pertinho de você Já pelinha Do seu lado Eu brincava com ele Ele falou Não, tá certo Então aí ele entendeu Saí com as portas abertas Lá do SBT Tanto que ontem Eu fui Até o SBT Você participou ontem Do programa do Silvio Santos Né? Com a Patrícia Com a Patrícia Legal Então É uma delícia Porque eu abraço Um abraço o outro E converso com o pessoal Da minha época Reencontra muita gente Ah, é uma delícia Eu amo Imagino Eu me sinto super em casa Então Aí eu saí em abril Mas não sabia Não tinha nada Ainda Sabe? Eu queria mesmo curtir A família A casamento O casamento Dar um tempo Foi quando Abriu maio Junho Quando foi em junho O Silvio me chamou Para uma reunião E eu fui a primeira Convidada Primeira O Silvio Para fazer o reality Nossa, que legal Então Aí nós tivemos Essa reunião Lá no SBT Você tinha noção Do que era um reality? Nada Porque foi o primeiro reality Do Brasil Ninguém sabia Como era Nada Sabe o que é nada? Sabe o que eu pensava? Eu pensava Não Quando ele chegou Conversar comigo Ele falou Olha, Alessandra Eu te chamei aqui Porque eu estou Com um programa Que eu vou fazer Um programa Onde eu não posso Falar muita coisa Ele falou A única coisa Que eu posso te falar É que você Não vai ter contato Com a sua família Com as pessoas Que você conhece Mas todas as pessoas Vão te ver Eu falei Meu Deus do céu Como assim? Será que ele vai me mandar Para uma ilha Uma ilha deserta E como você é casada Eu gostaria de saber Se o Rogério Deixaria você participar Eu falei Claro Silvio Imagina O Rogério Ainda mais Ainda mais Uma pessoa que sempre Apoiou você Incondicionalmente Sempre Juan Sempre Rogério Sempre foi Meu incentivador Amigo Antes mesmo De a gente Começar a namorar Nem imaginava Que eu namoraria Com ele Eu participava De concursos De beleza Eu chamava ele Para ir Torcer por mim Então eu falei Não Não tem problema Com a questão Do Rogério Pode ficar sossegado E aí Quando Eu fui Fechar o contrato E Explicaram Mais ou menos Eu achei Que a pessoa Que ganharia Que ganharia O reality show Seria aquela Que participasse Mais Fizesse provas Conseguiria Mais pontos Sei lá Eu não entendia Nada Eu não tinha nem como Saber como jogar Por exemplo Hoje em dia As pessoas já entram No reality Eu sei jogar Vou jogar Vou jogar Vou fazer Vou acontecer Totalmente diferente Hoje em dia Tanto ontem Eu estava com Matheus Carriere O Taiguara O Vanucci A Cíntia Benini O Ricardo Mac Todos que fizeram O reality show Do SBT Tanto da primeira Versão Como a segunda Estávamos conversando Sobre isso Hoje Totalmente diferente As pessoas já vão Totalmente preparadas Essa questão Da internet Então você tem Tantos seguidores Você consegue Muito mais Enfim Formam equipes Os artistas Estão formando equipes Para estar lá Ficar votando Não Lá era tudo genuíno Tudo muito Natural Eu achei muito engraçado Ver alguns vídeos Seus lá Que no dia Que você Tipo como se fosse Um paredão Que eles faziam Você quer continuar Alessandra? Não Não gostaria de continuar Espero sair Porque eu estou com saudade Da família Eu espero sair E sabe o que aconteceu? Eu fiquei assim Um pouco assustada E até chateada Confesso Porque eu comecei a ver Quer dizer O Silvio Na realidade Ele deu a dica Que estavam fazendo Tramando contra mim Porque afinal de contas Eu tinha 12 anos de casa 12 anos de SBT Eu fazendo parte De um reality show Dentro do SBT Então Quer dizer Ele teve então Essa preocupação Com a imagem Com as questões E esse respeito Pela tua história E a trajetória Você acha que foi por isso Que ele deu essa dica? Então Na realidade Ele torcia Ele achava Que eu ganharia Aquele reality show Nossa Que legal Tanto que quando eu saí Ele falou brincando assim Não escatene Eu estou triste Porque você Eu achei que você Que ia ganhar E não sei o que E você pediu pra sair Porque eu cheguei E falei Quando teve a Berlinda Eu falei Olha Silvio Eu não quero ficar mais aqui E as pessoas Que gostam de mim Me tirem daqui Que votem pra me tirar E era por telefone Ruan Sabe Não era votação De verdade Era por telefone O Silvio Eu atendi E falava Quem você vai votar? Ah Eu vou votar Na Alessandra Scatena Porque coitada Ela não pode ficar aí É um ninho De cobras Eu vi uma dessas ligações A moça fala assim Eu vou votar nela Porque ela está Com muita saudade Da família É também E na realidade Eu estava falando Ainda ontem Pra Patrícia Eu fui a única De todos os reality shows Que tem até hoje Ser eliminada Por proteção Ou proteção Do público Nossa Foi bom demais Muito bom E foi mais E você Participaria de outro reality? Por exemplo Big Brother Ai não sei Não Acho que não Não sei se eu tenho coragem Você nunca chegou a ser sondada Sim Até internacional É Da Europa Tudo Nossa Que legal Foi Você não participaria Então Aí Me chamaram Pra troca de esposas Por Power Couple Três vezes Três vezes Pra Fazenda Já chamaram? Pra Fazenda não Cogitaram Mas acho que não Chegaram Finalmente Mas E hoje em dia Os meninos Antes Eu falava Chamaram Eu e o papai Pra Falava pros meninos Chamaram Eu e o papai Pra fazer o Power Couple Ah não Né mãe Você não vai Né mãe E não sei o que E não sei o que lá Então Agora eles ficam Ah mãe Você poderia ir Pra Fazenda Né mãe Você poderia ir Pra um reality Falei Oxe Agora vocês estão querendo Me mandar embora Querem ficar só Um de 18 Um de 18 E outro de quanto? De 11 De 11 Mas o Henrique Ele é muito responsável Ele é muito Ai que bom Né Mas Eu falava Agora vocês estão querendo Me mandar pro reality E Alessandra Outro momento também Muito legal Foi a tua participação Na música Do Charlie Brown Jr Né Como era o nome? Era proibida pra mim É Como foi Esse convite? Foi sensacional Foi através da Sony Da Sony Abraão Ela entrou em contato Com a Cris Moreira Que é minha assessora Inclusive um beijo Sônia Um beijo Cris também A gente já entrevistou Ela também A Sony é sensacional Uma mulher maravilhosa De uma opinião É uma super mulher Uma super jornalista E a Cris Eu estou com ela Já Ela é empresária Dos famosos A assessora Dos famosos E nós estamos juntas Desde os anos 90 Outra pessoa maravilhosa Também gente E aí surgiu E aí surgiu Porque o Chorão Era prima da Sony Isso E o Chorão Ele era meu fã Ele gostava de mim Ele era meu fã E ele pediu pra Sony Entrar em contato Comigo Pra fazer Fazer essa ponte aí Com a Alessandra Que eu quero Fazer o primeiro videoclipe Deles Do Charlie Brown Foi o primeiro E foi maravilhoso Foi Nossa Foi incrível Também é outro Que deixou Muita saudade Um grande poeta Até rima gente Tá vendo Quando a gente fala Verdades Até combina É verdade Da atualidade Ele era o grande poeta Eu digo que Na minha época Era Renato Russo E ele agora Nossa Uma grande Uma Triste Perda Que a gente teve Na música Mas que deixou Enfim Eu acho que a música Ela não morre É um legado Porque É o que eu digo A mesma coisa Do Mamonas Que daí é uma outra É uma outra Um outro segmento Que era aquelas músicas De brincadeiras E tal Os meninos divertidos O Henrico Por exemplo De 18 anos Ele curte muito O Charlie Brown Jr Sim Eu também Eu tenho na minha playlist Até hoje Então você vê que Continua Perdura Até hoje A música tem Essa magia Que ela permanece E ela vai se reinventando Também com o tempo E foi muito legal Aquele clipe Participar Não foi? Foi Foi maravilhoso Foi muito legal E você passou o dia Com eles É isso? Gravando? O dia E assim Eu não conhecia os meninos Não conhecia a banda E quando eu cheguei em casa Eu falei Ah, eu fui convidada Para fazer um videoclipe Do Charlie Brown Jr E aí o meu irmão mais novo Jefferson Era fã Nossa Você vai fazer um videoclipe Uau Ele já era fã Dos caras Já era fã Então ele Ele foi comigo Nas gravações Depois os meninos Fizeram amizade com ele Ele inchou Dos meninos Enfim Sim E Alessandra Também Você Assim A gente percebe Que você Hoje em dia Mudou muito A questão da tua vida A questão da percepção Mesmo da vida Você hoje aceitou Jesus Você é cristã Também Sim E assim A tua percepção Assim De um todo Ela mudou bastante Também Não foi? Mudou sim Mudou bastante Eu já sou convertida Há mais de 10 anos Mais de 10 anos Foi quando o Stéfano nasceu Nossa Muito tempo O Stéfano nascia E aí durante a noite De madrugada Como ele não Ele não dormia Quando o Stéfano nasceu Ele não dormia E aí ele passava a noite Em claro E eu comecei a assistir Pregações Foi onde eu me converti O Rogério também Se converteu E E agora Com tudo que aconteceu Na minha vida Nessa pandemia Eu voltei mais forte Do que nunca Pra Cristo Isso E a pandemia Ela Foi muito difícil Pra todo mundo Pra você Foi mais ainda Porque no meio De uma pandemia Você teve uma grande perda Que foi a do Rogério Seu esposo Por quantos anos mesmo? Esse ano Faríamos Bodas de prata Bodas de prata Gente Muitos anos Você conheceu ele Com 16 anos Foi um amor É o que a gente fala Gente São almas gêmeas Mesmo Que se encontraram Nesse mundo Viveram um grande amor E um dia Vão reviver de novo Eu espero Se encontrar Juntos Na glória Na glória Do Senhor Deus Verdade E como você está hoje Alessandra? Hoje eu estou melhor Juan Sim Estou melhorando Isso Aos poucos Eu vou melhorando Deus vai Está dando conforto Nossa Deus tem me sustentado Muito Sim Deus é maravilhoso Na minha vida Questionei muito Ele No começo Por que ele tinha Feito isso comigo Pra que ele tinha Feito isso Não consegui entender Mas hoje Eu estou mais Tranquila Em relação a isso Mesmo porque eu sei Que o Rogério Está num lugar maravilhoso Junto ao pai E olhando por vocês Nosso Deus maravilhoso E E eu sempre tive Assim Essa conexão Com Deus Não tanto como o Rogério O Rogério tinha demais Sim O Rogério era mais do que eu Era Eu peguei um pouco mais Com ele Isso sabe Da conexão com Deus Então Você Quando você Se entrega Pra Jesus Eu acho que Você começa a olhar As coisas Com uma visão espiritual E Muitas coisas Que você Acaba fazendo Até pequenas coisas Você vê que Não é legal Fazer Sim Com certeza Então é legal Isso É isso que eu acho O Maravilhoso Essa transformação Maravilhoso Deus vai te lapidando Você deixa Deus te lapidar Porque ele está ali Pronto pra te receber Isso Então Basta você Querer Então Aos poucos Ele vai te lapidando Sim Então é isso Então é isso Que bom A gente fica super feliz Em saber que você está bem hoje Está seguindo a sua vida Tem dois grandes presentes Que o Rogério deixou pra você Que são seus filhos Que estão aí Pra continuar Com esse amor Também Porque querendo ou não É um pedacinho dele Que continua com você Com certeza É o que eu falo pros meninos Ainda somos uma família Exatamente O papai foi embora Mas somos uma família Um vai ajudar Ao outro Sim E teremos sempre Essa base Que é Deus Nossas vidas E como é Eu falo A felicidade Verdadeira É isso Ter Deus no coração Não estou falando De religião não Mas eu estou falando Como é maravilhoso Ter Cristo Na nossa vida E colocar Jesus À frente Das nossas Isso mesmo De tudo que a gente For fazer Exatamente Porque ele é o nosso alicerce Deus é o criador De tudo De tudo e de todos E o grande salvador Também Exato Só através dele A gente consegue A salvação Isso mesmo Porque eu digo Aqui Não é aqui ainda Na nossa vida É lá É isso mesmo Ele tem preparado Um lugar maravilhoso Para nós Isso mesmo Verdade Que bom Alessandra Que bom saber Que você está bem Feliz Agora Para quem sente Tanta saudade de você De te ver nas telinhas Você está com Tem algum projeto Você Que você possa Dividir com a gente É Ainda não Né Eu falo E eu sou Eu sou uma outra pessoa Também nessa questão Antes eu era uma mulher Muito ansiosa Precipitada Assim Ai eu quero para ontem As coisas Não Hoje eu entrego Tudo na mão de Deus Eu falo Senhor Vamos junto E na hora E na hora que o senhor O senhor achar Que tem que ser Vai ser É o momento Vai ser Né Porque é tudo No momento dele Porém a gente faz Nossa parte Isso Por enquanto as pessoas Podem estar Me vendo aí No Instagram Alessandra Scatena Oficial Também no Youtube Alessandra Scatena Oficial Né Eu tenho alguns vídeos Lá Coisas que eu acho No meu ponto de vista Interessante Sobre saúde Enfim Ótimo É Então Tá aí E quem sabe Logo logo Estarei de volta As telinhas da TV Porque Eu gosto de uma televisão Imagina Tantos anos gente Tanta experiência Não pode Ficar fora Mas agora Para finalizar Eu queria saber Falando de televisão Qual seria o seu sonho Dentro da televisão Hoje O que você sonharia Sonha ainda em fazer Olha Juan Uma pergunta Que Eu acho assim O que eu gosto de fazer É isso É ter contato Com o público Mesmo que for Pela tela Isso Né Ser eu mesma E Na realidade Um projeto assim Eu acho que O que é gostoso É De repente Tá Você levando Uma coisa Gostosa De se ver E ao mesmo tempo Ajudando O próximo Isso Eu sempre Curti isso Sabe Desde a época Do Gugu Quando ele fazia Né Era Era um quadro Assistencialismo Né É Você Ter quadros Né Ter um programa Que você Leva a ajuda Ao próximo Mas com uma coisa Gostosa Sim E que você Se emociona E que você Te enche De felicidade Verdade Né Uma alegria interior De ver o próximo Bem Isso Que tá faltando Muito Isso Né Nós achávamos Que a pandemia Veio pra unir Veio pra não sei o que Transformar Realmente A gente percebe Que não Que não Né Infelizmente Não tá acontecendo Isso Isso No modo geral Então nós temos Que ter Respeito ao próximo Amor ao próximo Eu acho que É isso Isso Amor ao próximo Eu acho que Quando você ama o próximo Como a si mesmo É Tudo Fica melhor Né Exato É você Respeitar É você querer O bem do próximo Exatamente Se a pessoa tá feliz Eu também tô feliz Né Se eu posso ajudar Por que não ajudar Não prejudicar Isso Com certeza Não falar mal Não ter essa Esse ódio no coração Verdade Né Tudo isso Isso é o mais importante Gente Que entrevista deliciosa Muito obrigada Obrigada Alessandra Mais uma vez Adorei Eu também Poder participar Com você Relembrar Tantos momentos Aí gente Marcantes Que eu tenho certeza Que vocês Já relembraram E vão relembrar Aqui com a gente Vendo a Alessandra Muito obrigada Que delícia Eu que agradeço De coração Pelo convite Amei estar aqui Com você Um grande beijo Pra todos Que Deus abençoe Grandemente Muito obrigada Obrigado Tá É isso gente Até a próxima Tchau 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 Tchau